Da apresentação da Copa do Mundo na cerimônia de abertura, né? A gente teve ali uma cerimônia bem bonita, daquele tipo de cerimônia de abertura de Copa, Olimpíadas que a gente tá acostumado, tem as danças, tem bastante referências culturais ali. Mas o que eu achei legal, apesar de todos os problemas do Qatar, a gente vai comentar sobre isso também, é que teve, assim, bastante integração com outras Copas, né? Eles fizeram, assim, musiquinhas de outras Copas que eles juntaram, eles juntaram também todos os mascotes e tal, foi um negócio bem legal. E tava lá no meio do estádio, simplesmente, Deus, né? O Morgan Freeman foi participar, junto com esse camaradinha aqui, que eu não conhecia, sinceramente, né? Mas eu passei a conhecer depois dessa abertura aí. Ele se chama Ganin Al-Muftah. Ele é um cidadão que tem um problema muito raro, em que ele não conseguiu desenvolver a sua espinha na parte de baixo do seu corpo. Então, foi dito pra ele que ele não conseguiria sobreviver, mas ele conseguiu sobreviver até depois dos 15 anos de idade. Então, ele é um guerreiro, né? Ele é uma pessoa aí que realmente superou uma adversidade absurda. Ele poderia não estar nem vivo. E não só tá vivo, como tava lá, participando da abertura da Copa do Mundo, fazendo ali um dueto com o nosso querido Morgan Freeman. Então, sensacional essa participação aí. E a gente também teve momentos como... Eu não posso tocar aqui, né? Mas tocou o Waka Waka, porque eles fizeram uma mistura das músicas de Copa do Mundo, assim, né, cara? Também aí misturaram todos os mascotes. Então, a gente pode ver aqui o mascote da Copa da Coreia, da África do Sul e tal. Tavam todos lá ao mesmo tempo, na cerimônia de abertura. Tá aqui o Fantasminha Camarada, com todo respeito aí, na verdade, né? O Laib, o mascote da Copa, né? Que é um jogador muito habilidoso, a tradução do nome dele. Tava lá também. Teve até a alegria dos K-popers. Exato, tava lá. O... Porra, eu aprendi o nome desse cara hoje. O Jungkook. O Jungkook, que a princípio é uma celebridade mundial do BTS, tava lá fazendo uma grande apresentação, né? Um cara muito popular aí nas redes. A galera estava indo à loucura. Botei no Twitter, assim, o nome do camarada, assim, ó. Na busca, Jungkook. Cara, a galera, assim, pirando, velho. A galera pirando com esse cara tocando. Muito maneiro, né? É... E também tem uma questão aqui um pouco mais polêmica, né? Que daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas estamos aqui também com essa... O final da cerimônia de abertura foi o Emir do Qatar aqui, dando um discurso, né? No idioma dele. Então, não consegui entender nada na transmissão que eu tava fazendo. Não teve nem tradução. É... E aqui do lado, esse senhor. Esse senhor aqui do lado. É o Gianni Infantino, certo? Ele é nada mais, nada menos do que o presidente da FIFA. E ao lado dele, o príncipe assassino da Arábia Saudita, o Mohamed Bin Salman, que mandou matar esquartejar um jornalista crítico do seu governo. E ele também é o cara que, no final das contas, assim, é o dono do Newcastle agora, né? Então, mostra um pouco também aí da... Dessa parte ruim da FIFA, né? A FIFA é uma organização, sinceramente, horrenda. Mas, Yuri, quer comentar alguma coisa sobre a abertura da Copa? Tu assistiu, tu gostou, tu achou cringe? O que tu achou? Cara, eu assisti alguns pedaços. Eu confesso que eu aproveitei essa parte da abertura da Copa pra ir almoçar. Ah, cara, perdeu a abertura da Copa. Pô, quem não bateu um lanche na frente da TV, pô? Não, então. Eu fui preparar meu almoço, sabe? Quando eu voltei, já tinha passado a parte do... Eu nem cheguei a ver o show do BTS. Mas, assim, da hora, né? O Morgan Freeman ali, do nada, eu nem sabia que ele ia aparecer. Assim que eu vi, eu tive a mesma reação que você. Eu pensei, ó, os caras chamaram Deus pra abertura da Copa, meu irmão. Porque o Morgan Freeman sempre faz Deus aí nos filmes, como a gente sabe. Mas, assim, o que tu falou aqui na transmissão que tu viu, não teve tradução pro que o cara ali tava falando. Eu tava vendo na Globo e eles traduziram. Então, ele praticamente tava falando em mudar o mundo, que essa Copa vai ajudar a mudar o mundo, vai ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. Tá, blá Deus como, né? Mas é isso aí que ele falou. Aham. É, então, o discurso do Morgan Freeman também, esse aí eu consegui entender porque ele falou em inglês, né? É, também foi mais ou menos de... O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa e a Copa do Mundo junta todo mundo e nós somos todos da mesma tribo vivendo na mesma tenda chamada Planeta Terra. Então, eles tavam com um discurso, assim, bem de unificação e tal, mas a gente sabe que muitas vezes discursar é mais fácil do que agir, né? Cara, quer que eu diga um negócio? Diga. Que o cachê do Morgan Freeman pra aparecer aí e falar isso aí foi brincadeira, viu? Deve ter sido. Foi o que dava pra aposentar a família inteira dele só com esse cachê, cara. Só pra ele falar essas coisas aí. O Copacast é nosso programa diário sobre a Copa do Mundo todos os dias depois do último jogo da Copa no dia lá no canal Eurofoot. Vem com a gente.